O Colégio Kennedy foi destaque nas Olimpíadas de Astronomia, Matemática e Ciências. Uma cerimônia nesta quinta-feira entregou emoções honrosas e as medalhas para os alunos com os melhores resultados. No ano passado, esses alunos realizaram as provas feitas no formato online. Os alunos do ensino médio participaram da Olimpíada de Astronomia e os alunos do oitavo e nono ano das Olimpíadas de Matemática e Ciências. Para o diretor Ademir, foi uma alegria acompanhar essas conquistas. Para nós é um grande resultado positivo também, nesse tempo, para incentivar os demais alunos nessa busca pelo conhecimento. Mas o que mais motiva esses alunos não é só a busca pelo prêmio, mas pelo conhecimento. A gente tem percebido essa busca pelo conhecimento de uma forma nova com essas Olimpíadas que têm acontecido no Brasil. Moções, medalhas de prata e ouro, não faltou motivos para celebrar os resultados dos alunos. A Nicole foi destaque em duas Olimpíadas. Foi prata nas Olimpíadas de Ciência e ouro em Astronomia. Uma das minhas professoras, a professora Mariana, ela me deu a notícia. E foi muito feliz, fiquei muito empolgada. Eu não achei que eu ia passar, a prova não é fácil em si, mas eu fiquei muito feliz pelos resultados do meu empenho. Como que foi conseguir esses resultados nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia? Como foi estudar e se preparar nesse contexto? Com certeza foi mais difícil do que seria nas aulas presenciais, até porque o apoio dos professores, com certeza eles se empenham muito, mas não é a mesma coisa. Eu acho que foi mais difícil do que eu esperava, mas eu consegui, até ganhei a medalha. Tem um sabor diferente já nesse contexto aí de pandemia, já que os professores não estavam tão próximos. Uma comemoração que vale muito a pena. Com certeza. Os alunos receberam hoje o reconhecimento dos seus estudos, que mesmo durante a pandemia, mostraram que é possível. Com aulas remotas, professores e alunos se desafiaram para alcançarem bons resultados nas Olimpíadas. Para nós foi um desafio, porque nós professores temos uma certa dificuldade na informática, e eles nos ajudaram muito, os alunos, e ajudam. Então, conseguimos, com a Olimpíada de Ciência, que foi a primeira que nós participamos, conseguimos ter uma aprovação da primeira fase para a segunda fase de 33%, isso é um número bastante alto, visto que foi a primeira que participamos. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado, bastante felizes mesmo, realizadas. Isso motiva para as próximas Olimpíadas? Com certeza. Agora, em modelo cívico-militar, o Colégio Kennedy vê nessas ações e cerimônias uma maneira de motivar outros alunos a buscarem bons resultados. Seja nas Olimpíadas ou mesmo em sala de aula, aqui os resultados e o comportamento do aluno é sempre reconhecido. Nesse caso desses alunos, eles desempenharam de forma produtiva, né, demonstrando aí os seus conhecimentos, né, e o Colégio, nessa sistemática do cívico-militar, é sempre valorizando os alunos de maneira geral, mas também aqueles que mais se destacam nas suas atividades. E fazendo esse tipo de cerimônia também estimula outros alunos, né, para que busquem esses resultados e atinjam aí, sejam medalhas de ouro, prata, bronze, aqui para o Colégio. Justamente. Serve como exemplo, né, nós temos também outros tipos de premiações no decorrer das turmas, né, que é aqueles que se destacam em questão de aulas, comportamento, disciplina, respeito aos professores, aos servidores. Então, nós temos outros tipos também de premiações ao decorrer do ano.